Idris Elba. Os atores afro-americanos foram cabeças de cartaz durante a gala anual dos Prémios de Cinema e Televisão da Screen Actors Guild. Reagindo à polémica sobre a falta de diversidade nas nomeações para os Oscars, o poderoso sindicato de atores atribuiu 5 dos 10 prémios individuais a atores negros. Foi com bem-vindos à televisão da diversidade que o britânico Idris Elba recebeu 2 prémios de melhor ator secundário na película Beasts of No Nation e de melhor ator na série televisiva Luther. Queen Latif, a vencedora do Prémio de Melhor Atriz pelo seu papel na série televisiva Bessie, não hesitou em evocar a polémica sobre os chamados Oscars brancos. Penso que este é um dos maiores desafios do futuro num mundo marcado pela diversidade. A América é um país de diversidade e os júris que votam para estes filmes devem refletir a diversidade dos espectadores. Uma diversidade mais patente na televisão do que no cinema, onde Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams venceram o prémio para o melhor elenco de um filme pela sua atuação em Spotlight, Tom McCarthy. A película detalha a investigação jornalística que revelou o escândalo de abusos sexuais na Igreja Católica em Boston. A noite deu também impulso ao renascido de Alexandra Iñárritu e ao protagonista do filme na corrida para as estatuetas douradas. Leonardo DiCaprio venceu o Prémio de Melhor Ator por um quase one-man show no grande ecrã, uma história de sobrevivência em nome de uma vingança, que pode significar também uma desforra para DiCaprio na competição para o Oscar de Melhor Ator. Música